É gratificante, né? Nunca poderia imaginar que quando eu retornei para o Cruzeiro em 2005 eu pudesse hoje estar aqui presenciando o centenário do nosso Cruzeiro e tendo a oportunidade de chegar a essa marca de jogador que mais atua em clássicos. E não só atuar, mas conseguir ter êxito em grande maioria desses clássicos é gratificante. Agradeço a Deus demais por me capacitar pelos livramentos, por me dar a oportunidade de vestir essa camisa e espero que eu possa estar 100% focado aí para ajudar os meus companheiros e que nós dentro de campo possamos aí fazer o que é necessário para fazer um jogo competitivo com muita entrega, raça, concentração para dar confiança para o nosso torcedor e buscar o resultado positivo. É importante sempre ter jogadores que já vivenciaram essas grandes partidas em clássicos, em decisões. Como a maioria ainda não teve essa oportunidade, a gente tenta passar, mas hoje você tem acesso à história do clube, aos jogos, ao que representa um resultado positivo dentro do nosso estado, fora onde o Cruzeiro tem torcedores espalhados pelo Brasil, pelo mundo, todo mundo nessa expectativa de um clássico e de sair vencedor. Então, hoje tem acesso na internet, eles podem ver o que eles estão representando dentro das quatro linhas. Independente do estádio estar vazio, a gente sabe que tem uma nação torcendo, incentivando, com fé que a gente vai conseguir fazer um bom jogo e ter um rendimento à altura dessa camisa cinco estrelas que a gente carrega no peito. Então, é isso que os atletas que não tiveram a oportunidade de vivenciar têm que absorver. Para entrar em campo e se entregar, se doar, honrando essas cinco estrelas que fizeram história ao longo desses 100 anos. Independente dos números, o clássico se equilibra muito, muito se fala, mas tudo é resolvido dentro das quatro linhas. Quem tiver atitude, quem tiver mais comprometimento, gana de querer vencer e colocar em prática isso dentro do jogo, vai ficar muito mais próximo de um resultado positivo. Então, esperamos que o Cruzeiro possa fazer isso, neutralizar os jogadores importantes que o Atlético tem no seu plantel. É um grupo de bastante qualidade, mas no clássico a gente tem uma camisa gigantesca, uma torcida grandiosa que a gente representa e é isso que a gente tem que pensar. Nesses torcedores, na alegria dele, no alimento que vem para as nossas famílias das nossas vitórias e cada um se entregar dessa forma. É sempre bom vencer da tranquilidade. Lógico que a gente tem os pés no chão porque a gente sabe que tem que sempre melhorar e que o nosso objetivo não são um, dois jogos, e sim um campeonato brasileiro principalmente consistente para que a gente venha alcançar o nosso êxito, que é a classificação para a Série A novamente. Então, a gente tem que continuar trabalhando, respeitando todos os adversários e dentro de campo mostrando que a gente tem potencial para melhorar, para fazer jogos bons e passando isso para o nosso torcedor que é o que mais interessa. Acho que é importante em todos os aspectos, não só defensivo, mas ofensivamente também ter consistência, ter equilíbrio, saber quando tem que recompor rápido, quando não tiver com a posse de bola e quando tiver com a posse de bola fazer a melhor criação possível para que a gente possa ter êxito no ataque. E é isso que a gente vem trabalhando, vem se dedicando, falando menos e focando mais no que tem que ser feito no dia a dia, mas é crucial que seja colocado nos jogos. Jogos que vão fazer com que a gente possa mostrar para o nosso torcedor o que a gente está evoluindo e buscando evoluir mais para dar confiança para eles. Então, a gente tem que cada jogo colocar em prática 100% em todos os aspectos, tanto na defesa como no ataque, na criação e também na parte consistente de fazer um bom futebol aos 90 minutos. O segredo é fé em Deus, um alicerce que independente da tempestade, independente das ondas, ele vai permanecer. E Deus é esse meu alicerce, independente da dificuldade que eu já vivenciei na minha vida e na minha carreira, Deus sempre foi esse alicerce e aí eu pude continuar trabalhando, me dedicando, fazendo por onde para que eu pudesse, dentro de campo, mostrar o meu potencial, independente de qualquer diversidade que eu enfrentei. Então, é Deus acima de tudo, minha família nos bastidores me apoiando, os torcedores que sempre mandam mensagens positivas, torcendo e me incentivando a melhorar. E a minha cabeça que sempre está a 100%, independente de idade, independente do que eu já conquistei, independente de quantos jogos eu fiz, a minha motivação acho que é melhor do que até quando eu retornei em 2005. O meu foco, a minha cabeça e fisicamente também. Então, eu estou me sentindo muito bem, aliado ao principal, que é Deus na minha vida.